Capricha Tem que ter o cumprante, tem que ter a música, isso não pode faltar Tem que ter o seu chegado, não pode esquentar Tem que ter o seu chegado, não pode esquentar Capricha, negra, capricha, não deixo o pão apagar Capricha, negra, capricha, não deixo o pão apagar Capricha, negra, negra, capricha, negra, capricha, não deixo o pão apagar Tem que ter o seu chegado, não pode esquentar Tem que ter o seu chegado, não pode esquentar Até velho que eu tenta, também quer se levantar Até velho que eu tenta, também quer se levantar Capricha, negra, capricha, não deixo o pão apagar Capricha, negra, no pão apagar, eu vou até o pão apagar Capricha, negra, capricha, capricha, não deixo o pão apagar Capricha, negra, no pão apagar, eu vou até o pão apagar Pra dançar-se de corra, só se vê o corpo morre Tem que ter o amor de fome, isso não pode faltar Tem que ter o seu gerado, dá um carro a esquentar Tem que ter o seu gerado, dá um carro a esquentar Capricha, nega capricha, não deixa o corra parar Capricha, nega capricha, não deixa o corra parar Capricha, nega capricha, não deixa o corra parar Capricha, nega o corra, eu vou bater o seu banhar Tem que ter o seu banheiro, pode ficar sem poder cantar Tudo mundo desacorte, vai estar no lugar Até o tempo, dia 80, também quer se levantar Até o tempo, dia 80, também quer se levantar E aí E aí E aí